Ó, toma filha da mãe, ó tem um outro em, pega a secundária, pega a secundária de dói E aí, Edson Q na área, trazendo mais um gameplay de Battlefield Hard Lives E hoje, galera, estamos jogando, aí ó, vamos jogar de Scott Elite, foi mal, eu tô com a garganta meio ruim Scott Elite com visor thermal, é, ação linear, supressor de chamas e camuflagem de selva Vamos lá, né, cara, essa foi a melhor, toma, ah, já levamos o primeiro Essa foi a melhor combinação que eu achei pra essa arma, velho, velho, ela é muito ruim, mano, muito ruim mesmo, velho Isso é louco Então, de secundária eu tô usando a G18, né, que eu não liberei ainda a pica das galáxias lá É, mina laser, câmera, é, granada incendiária, ó o cara lá, mano, nossa, levaram Hum, levaram É, granada incendiária, certo E, cacetete policial, o básico aí pro, polícia E vamos lá ver o que a gente consegue levar nessa, esse paranáwee aqui, muito doido Ó, já tem uns, opa, já tem um ali na frente, ó, ó, toma filha da mãe, ó, tem um outro, hein, pega a segunda Pega a cidade de doida, mano, G18 é pica pra caralho, cadê, eu vi alguém me atirando, mano Eu vi alguém me atirando, hein Cadê os caras, ó lá, ó, 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 cadê, cadê, cadê eu lá, ó, 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 o cara Que que serve, mano Nossa Nossa, mano Nossa, velho Caralho de longe ta pequem de acertar Boa a cara aí, filha da puta Que cara que tava ali, tinha outro ali, mano Nossa, olha isso, velho Meu Deus do céu caralho eu não tô acertando nenhum tiro de longe mano meu deus então vamos ruxar vamos ruxar que é o correto né então vamos jogar de agressivo aqui agora meu irmão vou carregar lá roca é a roca bechati o outro aqui ó nossa mano olha isso o lugar de longe está pica que nem pra mim eu vou nossa a mano para com isso né caralho tô errando uns tiros aqui que meu deus é o cara bugadão olha no minimap a galera olha no minimap o cara lá a deus autos bugas cadê os caras tem alguém matando ali cadê ele cadê você cadê você a galera e lembrando que na descrição nesse vídeo tem as redes sociais do canal siga lá a fanpage tá ligado tem nossos parceiros aí de canal também tem um gui tem nossa tem vários canais bacana aí para vocês conteúdo assim diverso saca dá uma passadinha lá vamos lá ver o que a gente consegue que o mal nessa arma que é muito pica velho cadê e essa gripe aqui no melaga cadê ó no no minimap só ali caralho de longe eu tô errando muito vai ser louco Aí, caralho, pensei que eu não ia matar não, mano Vou pegar aqui mais uma subida rápida Cadê os caras, mano? Quero matar, ó, tá vindo? Tá vendo? Fora da G18 aí sim, o recorde dela é muito... Ó, aqui o que eu quero é assim, ó Quero liberar essa pica pra caralho Essa tech é muito pica, velho Isso é louco, mano Vamo lá, vamo... Dar respawn, que bom respawn, lá Vai, caralho Opa, já tô vendo um ali Ó, toma, parceiro Toma, meu brad Tem pra você também Ó, toma Tem mais Outro lá Opa, pulou, né Eu vou atrás de você, rapaz Precisa se esconder, não Cadê você? Ó Olha ele Puta Olha essa mech Essa mech também é pica pra caralho, velho O cara me dibreu ainda Mas é isso aí, galera A partidinha já tá acabando já Cadê? Acho que um... Opa De eliminação Aí tem outra atrás Ó Morri Caralho, garganta tá foda 17 barra 8, tá massa E é isso aí, galera Não esqueça de ver a descrição nesse vídeo aqui As redes sociais do canal Curta a fanpage lá E é isso aí Valeu Abraços E se gostou Dá aquele like Fui E é isso aí